O Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar a prisão Maria de Fátima Mendonça Jacinto, conhecida como Fátima de Tubarão, pela participação nos atos do 8 de janeiro. Ela tem 67 anos de idade e está presa desde janeiro do ano passado. Fátima ficou conhecida depois de aparecer num vídeo que viralizou chamando o ministro Alexandre de Moraes para a guerra. A pena ainda não foi definida, mas Alexandre de Moraes, relator do caso, pediu 17 anos de prisão pelos seguintes crimes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e a Associação Criminosa Armada. Alexandre, a gente está exibindo algumas fotos da Fátima de Tubarão, ela que tem 67 anos de idade, está presa desde janeiro do ano passado. A pena ainda não foi definida, mas o ministro Alexandre de Moraes pediu 17 anos de prisão no caso da Fátima de Tubarão. Ela estava armada com a bandeira nacional, pelo jeito, por essas imagens que a gente está vendo aí. Ela não deve ter tido nenhuma intenção de agredir o Estado Democrático de Direito. O que a moveu, provavelmente, foi para defender o Estado Democrático de Direito, mas aí entra no provavelmente. Agora, o que não é provável é o que me ensinou meu avô, quando eu ainda era menino. Meu avô sempre foi um auxiliar da justiça, lá em Cachoeira do Sul. E ele me dizia que jamais um juiz pode atuar num caso em que ele está, de alguma forma, envolvido. Se o juiz foi ofendido, se o juiz recebeu algum tipo de injúria, se o juiz foi atacado, se o juiz foi a vítima, o juiz se considera suspeito, não entra. Entra outro juiz para tratar do assunto. Isso é básico, é primário, é elementar. Isso vai de acordo com o que a gente aprendeu na civilização ocidental, com Aristóteles, com Platão, com Sócrates, com Tomás de Aquino, com Agostinho. Faz parte da civilização ocidental, só que parece que não estão mais dando bola para isso. Vamos acabar pagando um preço caro, profundo por isso, porque pega nas nossas raízes, na nossa formação. Cauti, deixa eu te ouvir também aí. Já mais uma informação, mais uma condenada. Quer dizer, o STF formou maioria para condenação. O ministro Alexandre de Moraes pediu 17 anos, mas ainda não foi definida a dosimetria, o tempo que a Fátima de Tubarão deve ficar presa, lembrando dos crimes que ela responde. Então, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio e também a Associação Criminosa Armada. Quer falar alguma coisa? Mas parece que é uma pasteurização da acusação. Todos estão sendo acusados da mesma coisa, mas todos fizeram a mesma coisa. Olha, eu preciso, me permitam aqui um depoimento, que talvez seja pequeno, mas acho que tem seu valor nesse momento. Eu já cobri julgamentos na minha vida de repórter. Tem tanta diferenciação, mesmo quando você tem uma quadrilha. Eu estou falando de crime bárbaro, tá? De sequestro, de assassinato. Tem uma quadrilha envolvida, todos ali mancomunados, mas tem uma diferenciação tão grande da posição de um e das penas. Aqui não, todos são acusados da mesma coisa e todos estão recebendo 17 anos na maior parte dos casos. Quer dizer, o que é pasteurização da acusação e do entendimento do juiz? Alguma coisa não faz sentido nisso. Aliás, óbvio, é só uma forma de dizer, né? Não faz sentido. Porque não é esse o Estado Democrático de Direito, não é esse o pacificado do entendimento de qualquer julgamento no país. Não era até outro dia. Isso está chamando a atenção. Desculpa, Couto, só para colocar esse ponto. Não, mas exatamente isso. O absurdo... Fora que, assim, a gente olha a foto dessa senhora, qual que é o perigo que essa senhora representa para o Estado Democrático de Direito Brasileiro e a solidez das instituições para ser acusada e condenada por a abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Essa senhora aqui... Não, assim como todos os outros que estão na Argentina... E só para terminar, para pegar o gancho daquilo que o Piotr estava falando, o conceito de individualização das penas é exatamente aquilo que está sendo violado aqui no Brasil e essa violação está sendo reconhecida internacionalmente e é por isso, e por outras também, que essas pessoas, no momento exato em que colocam um pé fora do Brasil, recebem asilo político. Pela ausência de individualização das penas, de amplo direito à defesa e de um processo que, evidentemente, é completamente ilegal pelo próprio fato de estar no Supremo Tribunal Federal e não no Tribunal de Primeira Instância, lá do Distrito Federal. Bom, agora 18 horas 34 minutinhos. A informação que acaba de chegar aqui... Deixa eu mudar só rapidamente para registrar que o Brasil é ouro no vôlei de praia. As meninas, então, foram campeãs olímpicas. Estou vendo a Ana aqui sorrindo. A gente precisa registrar esse momento porque é realmente fantástico aqui. Ana? Já ia falar isso. Eu estava aqui assistindo quando você comentou do presente do Dia dos Pais e chamou o Alexandre Garcia na tela para falar que ele é vovô. Eu estava olhando para o lado porque eu estava exatamente com o vôlei de praia ligado aqui e as meninas venceram 15 a 10, no tie-break. Um sofrimento. Venceram as canadenses. Então, um grande beijo para a Duda, Ana Patrícia. Nossa única medalha no vôlei de praia, o que é uma coisa bem inusitada, mas pelo menos veio o ouro em cima de bravas canadenses. Venceram o primeiro set de virada. Uma virada incrível das nossas brasileiras. venceram por 26 a 24. Depois perderam o segundo set e agora venceram por 15 a 10. Então, somos ouro olímpico no vôlei de praia feminino. Parabéns, Brasil. Muito feliz. Foi 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 uh